Salve os pretos velhos, salve as nega velha, salve nossa cestralidade, salve toda a nossa resistência, salve o povo preto, salve, salve, salve os pretos velhos, as nega velha, salve o pai Joaquim, salve o pai Benedito, vovó Chica, Cambina, Catarina, vovó Maria Conga, pai João, pai Guiné, pai Serafim, salve os pretos velhos, as nega velha. Vovó, 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 vovó Chica, vovó, 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 vovó Chica, vovó, 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 vovó Chica, Ainda me lembro, vovó, que a senhora me dizia, tem cuidado meu filho, que existe magia, Também me lembro, vovó, que a senhora me ensinou, quando entrar no terreiro, Pra saudar nosso senhor, bater cabeça no conga, e cantar pra vovó, 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 vovó Chica, Vovó, 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 vovó Chica, vovó, 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 vovó Chica, Ainda me lembro, vovó, que a senhora me dizia, tem cuidado meu filho, que existe magia, Também me lembro, vovó, que a senhora me ensinou, quando entrar no terreiro, Pra saudar nosso senhor, bater cabeça no conga, e cantar pra vovó, 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 vovó Chica, Vovó, 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 vo Vó, 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 Xica Adorei as almas